Para mim, esta é a minha opinião, mas digam aí em baixo para vocês qual é o melhor... Boa pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. E malta, como vocês podem ver, hoje trago-vos aqui o último update da coleção Magitex 2003-2024. Ou seja, finalmente vai estar completa. Por falar em completa, eu ainda não lhes mostrei como está o meu arquivador, ele está completamente cheio, como vocês podem ver. Isto, acho que há muitas mais coisas. Por isso, eu não sei onde irei arquivar as New Signings, as Scream Team e as Snowballers. Para além, claro, daqui então do novo e último update, Starballers. Encontrei então 41 cartas dentro, sendo 17 delas exclusivas. Ou seja, para a vossa coleção estar completa, este é o último update que vocês precisam. E se vocês acabaram de achar o canal, não esqueçam de fazer as 3 coisas que são muito importantes. Subscrever, deixar o like e ativar o sininho. E, também muito importante, se vocês têm faltas de Magitex, eu ainda tenho aqui muitas cartas. Basta vocês me mandarem uma mensagem no Instagram, a perguntar o que é que eu tenho e a digo-vos, sem quaisquer problemas. Bem, malta, vamos então abrir aqui o nosso update. Update tem o preço então de 10€, como vocês podem ver aqui. Lembrar também que este Sticker Point está com uma fantástica promoção. Os 4 multi-packs pelo preço de 35€ e o meu código de desconto, canalchrome5 tem mais 5% de desconto. Eu vou deixar o link aí em baixo, em que vocês então poderão ter as new signings. Snowballers, Scream Team e então os Star Ballers. Vamos aqui tirar isto, isto vai dar muita ajuda para fazer envios. Estas são então as 4 packs que estão disponíveis na Sticker Point por um preço reduzido. Este é o pack de update e estas são duas saquetas normais, que como vocês sabem, a gente irá abrir em primeiro lugar, porque nunca se sabe o que poderá estar aqui dentro. Eu ainda sonho, eu ainda sonho que possa sair aqui um autógrafo. Vamos ver. Vamos lá ver se sai aqui um autógrafo ou não. É quase impossível, eu não acredito que saia. Nunca me sinto no match-ex autógrafo e não é hoje que eu acho que irá sair. Para já temos aqui António Silva, do Benfica, agora a equipa da Liga Europa, não é? Já não é da Champions. Andris, do Bairro Cousin. Diogo Costa, do Futebol Clube do Porto. Dowens, do West Ham. Nathan Ake, do City. Ronald Araújo, do Barcelona. Lenor Mamba, isto é só centrais na sequeta, malta. Da Real Sociedad, Nicolo Barella. António Adan, do Sporting. E vamos ver as cartas especiais, temos o símbolo Liverpool. Os símbolos que não são assim tão fáceis de sair, não é? Como uma carta base. Depois, Eliminator de Scrinhar. E temos aqui Magic Moment de Oliver Kahn, depois de um grande jogo na final da Champions de 2001. E a Champions ganha pelo Bayern Múnich nos penaltis. Bem, segunda saqueta, vamos lá ver. Vem um jogador especial do Benfica. Ou é o Rafa, não é? Editors. Ou é o Sheldrup. Jesus, se for o Sheldrup. O Sheldrup é aquele gajo que eu não me importo de nos dar de bordo, lá malta. Já tem para aí umas 5 ou 6 vezes repetido. Temos Ryerson, do Dortmund. Reinildo, do Atletico Madrid. Mukiele, do PSG. Ben White. Kieran Pripyat. Éder Militão, antigo jogador do Fóculo do Porto, que para-se como uma lesão grave, já há muito tempo que não joga. Guido Rodrigues, campeão do mundo pela Argentina, jogador do Betis. Ben Asser, do Milan. Cartas especiais, temos Lautaro Martínez. Capitão do Inter. Angelo Ogbana, Eliminator. Artman, do Feyenoord. E temos aqui, então, Rafa Heritage, do Benfica. Ou era ele, ou era o Sheldrup. Não podia ser mais nenhum. E agora, vamos abrir aqui o nosso pack exclusivo. Esta saqueta eu vou abrir com mais cuidado, porque estas saquetas também dão para fazer envios. E são um bocadinho maiores, comportam mais cartas. Neste caso aqui estão 17 cartas. Vou deixar para o último a nossa carta limitada. Vamos ver quem são, então, os nossos Star Ballers. Temos Julian Alvarez e temos aqui esta, digamos, vibe de discoteca, não é? Aqui com a bola, bola, não sei se pode ser bola espelhante, bola de espelhos. Como é que se diz, malta? Bola de espelhos, olhos espelhantes, não faço ideia. Bem, Julian Alvarez, grandíssimo jogador, continua a achar que com pezinhos é melhor que a Alanda. É a minha opinião. Bom, olha, para falar nele, Erling Alvarez, ainda não tinha uma foto tão melhor. Fogo. Parece o símbolo da Atalanta. Depois temos mais um norueguês, esta vez, Odgaard do Arsenal. Mais um do Arsenal, mas este aqui parece que está tudo por ordem, então. Que depois não é. O Caio Saka, grandíssimo jogador. A jovem promessa do futebol mundial, Lamine Yamal, de 16 anos. Antoine Griezmann, que está a jogar nas horas este ano, Jesus, joga tanto à bola. Takefusa Kubo, grandíssimo jogador também. Japão tem uma geração que, se for muito bem trabalhada, eu acho que poderão chegar longe na competição como mundial, em 2026 neste caso. Ivan Rakitic, médio croata do Sevilla. Kylian Mbappe, em termos dos jogadores, eu acho que a Tops deixou melhor para o final. Temos aqui talvez um melhor conjunto de jogadores destes quatro updates. Moussiala, do Bayern. Xavi Simons, jogador que eu tenho que... Eu tenho que me calar, não é? Porque eu critiquei-o no início da carreira, a dizer que não ia ser nada, mas estava a jogar muito no Leipzig. Angelito Di Maria, do Benfica. Temos aqui então uma carta de um jogador português, de uma equipa portuguesa. Aqui está. Depois, Victor Ozymane, do Nápoles. Lautaro Martínez, do Inter. Rafael Leão, mais um português, aqui agora no Milan. Mauro Icardi, do Galatasaray. Equipa que deverá depois ter na Match Tax Extra, digamos, mais jogadores. E temos aqui então a nossa limitada, talvez do melhor jogador até agora, desta época, Jude Bellingham, do Real Madrid. E agora, já que já abrimos todas as, digamos, os multi-packs de update, para vocês, qual é que acham, digamos, que é o melhor update? Pá, eu como eu vos disse, eu acho que a Topps deixou o melhor para o final, foram as Star Ballers, mas em termos de design, para mim, o melhor destes quatro é o Snow Ballers. Para mim, esta é a minha opinião, mas digam aí embaixo para vocês, qual é o melhor design destes quatro multi-packs de update. Malta, eu espero que vocês tenham gostado deste último vídeo de update da Match Tax, se vocês querem um update da minha coleção, que está aqui, porque aquelas cartas ainda não foram arquivadas, é deixar o like. Um grande abraço, meu, para vocês, se todos estarem desse lado, fiquem bem, fiquem por aí, Stay there, stay tuned, and see ya! Tchau, tchau, tchau.